Na zona rural de Caratinga, militares do Corpo de Bombeiros capturaram um cão da raça Pitbull no córrego das Palmeiras. Uma moradora ligou para a corporação informando que o animal apareceu no quintal da casa dela e que se sentia com medo de sair, tendo em vista possível risco de ser atacado. É, por meio de técnicas adequadas, como a gente percebe ali, o cachorro foi capturado e levado para o canil da cidade. Os demais moradores não souberam informar quem poderia ser o dono. Eu não sei como se daria isso aí, se o tutor do cão fugiu, se aconteceu alguma coisa, se cabe alguma penalidade a ele. Não sei se cabe, acredito que não. Mas provavelmente o tutor, sabendo da reportagem e da repercussão, vai lá buscar o cãozinho, o Pitbull. É uma raça bem específica, muito bem específica. É, o Pitbull é um divisor de águas, né? Quem ama, ama 100%. E quem não gosta, não gosta 100% também. É, não é igual o vira-lata não, que a pessoa gosta mais ou menos. Esse aí é gostar ou não gostar. Pitbull, você gosta de Pitbull, Jarão? Gosta, você gosta também, Lamonier? Hã? Não? Lamonier não gosta de nada, praticamente.